Eu vou te fazer uma pergunta, uma palavra, saudade. Então Silvia, eu era muito próximo do meu pai, a nossa relação, lógico, todo filho com pai é muito próximo, é uma relação de um amor incondicional e tudo, mas acho que eu e meu pai tinha uma relação muito intensa, desde menino eu ando atrás do meu pai e tal, e ultimamente, como ele estava nessa vida que eu falei que eu não queria que ele perdesse, viajando muito e tal, eu falava muito telefone com ele, né? Então de vez em quando eu fico achando que o telefone ainda vai tocar, e eu fiquei muito com ele na fazenda nos últimos tempos aí, na pandemia e tal, então para nós, para mim foi muito difícil ir para a fazenda no dia do aniversário dele, porque a gente tinha que ir para cuidar de algumas coisas lá, e porque era o lugar da vida dele, que é o que eu disse na foto, né? Ele era outra pessoa lá, ele era feliz lá, então você podia ir com ele em qualquer lugar do mundo, né? Sei lá, vai em Paris, né? Todo mundo acha o melhor lugar do mundo. Ele não era feliz em Paris como ele era na fazenda, ele era outra pessoa, um avô espetacular, o dia inteiro com os netos, andando a cavalo com eles, gostava daquela vida da fazenda e tal, então assim, lá foi muito ruim, porque assim, a minha esposa fala, não tem aquela fazenda, não tem jeito sem seu pai lá, né? Tudo era ele que resolvia, e eu adorava também, porque é o seguinte, eu descansava lá, meus filhos, o menino não queria um pai lá. Você era realmente um filho cuidado pelo pai. É, eu não, eu não, os meninos não queriam, não queria ficar perto de mim lá, os meus filhos, eu queria ficar perto do vô, andar com o vô, o vô acordava ele cedo, vamos embora, o cavalo tá pronto, levanta, põe a roupa e vamos trabalhar. E minha menina também gosta muito, gostava muito de andar, gosta de cavalo e tal, e era muito apegada com ele, né, os dois. E aí, enfim, ainda não tive tempo pra, ainda não consegui sentir essa saudade dele aqui, né, presença física. Lá, toda hora eu achava que ele ia chegar lá na cozinha, porque tem uma cozinha na fazenda lá, que é onde a gente fica, né? Aí toda hora você ficava achando que ele ia entrar lá, né? Então quando eu chegava na fazenda, ele parava na porta da varanda da casa lá, onde a gente tirou uma foto no dia do aniversário, e a gente parava o carro assim, e ele ficava lá já esperando, e os meninos já saiam do carro gritando, e ele já esperando os meninos e tal, e aí ele só falava assim, bom dane, e pegava na mão e tal, então assim, toda hora eu ficava com esse bom dane na cabeça, né? E, enfim, mas, toda hora a gente lembra, né? E assim, alguns amigos meus que já perderam os pais há muito tempo, eles dizem o seguinte, ó Daniel, tem um homem que falou, eu perdi meu pai há 20 anos atrás, não tem nenhum dia na minha vida que eu não penso nele, já sonhei várias vezes e tal, então eu tô desse jeito, né? Penso todo dia, várias vezes, uma expectativa de sonhar com ele logo, né? E tem um sonho que mostra que ele tá bem, que ele tá sereno, que ele cumpriu a missão dele, porque, assim, no fundo, no fundo eu disse isso no velório dele lá em Jatai, porque meu pai era apaixonado por Jatai, né? Pela sua origem, pelos seus amigos, meu pai gostava de jogar canastra na fazenda, mais de 20 anos, que são as mesmas pessoas, os mesmos amigos dele, lá de Jatai, e eu ia lá pra fazenda, eles ficavam até de madrugada jogando canastra lá, os mesmos companheiros, as agendas estão lá de vários anos, que eles iam anotando, né? Olha isso! E aí, eu me senti, assim, eu nunca gostei desse negócio de falar em velório, eu acho que não é adequado, me sinto constrangido, às vezes, quando alguém tá fazendo uma oração paz, aí a gente é político, aí chega lá e o padre, olha, agradecer aqui a presença do... sempre achei isso tudo muito constrangedor, mas me deu uma vontade lá no dia, no final do velório do meu pai, né? Já tá aí, de fazer um agradecimento à cidade, aos amigos dele, né? E a família, e aí eu disse isso, falei, olha, gente, o grande amor da vida do meu pai foi Jatai, foram os seus amigos, as suas origens aqui, né? Mas, eu não sei se ele tá feliz em partir, não. E esse é o meu sentimento, que eu ainda tô tentando... Lutar contra isso. Lutar, porque meu pai gostava demais da vida, né? Ele era muito ativo, acordava cedo, fazia exercício, meu pai era muito atencioso com os amigos, ele tinha um parente de alguém num hospital, principalmente de Jatai, então ele fazia questão de ir, ele não perdia nenhum velório de alguém pra ir lá dar um abraço a um amigo e tal. Meu pai tinha uma característica política que o mundo político sabe, todos os dias ele acordava, pegava a lista que ele tem de aniversariante do dia e ele ligava pra todos os aniversariantes, né? Que incrível. Todos os dias. Eu brinquei com o José, com o Dário aqui, que o meu pai teve uma felicidade, ele não teve WhatsApp, né? Então ele não ficava se importunando com o WhatsApp. Eu não sabia disso. Mas ele gostava de ligar, e todo mundo que ligasse no telefone dele, ele atendia e dava atenção. Uma pessoa raiz, é diferente. Então ele pegava o telefone e ligava. Meu pai não tinha problema de falar no telefone. Daniel, o legado que seu pai te passou já vem desde dois mil e pouquinho, que você entrou aí na política, por conta do seu pai, tomou gosto por isso. E agora, como fica o Daniel? Por mais que você não conseguia, em seu coração como filho, enxergar seu pai naquela cadeira como perfeito, e por toda circunstância, obviamente, da saúde dele muito fragilizada, mas como que o Daniel fica agora? O Daniel continua forte nesse legado da política? O Daniel vai continuar contribuindo para o Estado? Claro. Assim, eu não tenho dúvida de que eu também tenho uma missão nessa vida, na vida pública, na política, me sinto realizado em ajudar e fazer as coisas acontecerem, e ter bons projetos, boas ideias, aliás, é o que me realiza na política e, na verdade, é o que realiza os políticos que são bem intencionados e que fazem a boa política, né? Isso é que é a parte boa. Então, assim, por exemplo, o plano de governo dele aqui, como prefeito dele e do Rogério, eu participei ativamente, discutia, estudava, procurava boas soluções e tal. Então, isso é que eu sei que é o que eu gosto e que eu vou fazer, né? Vai continuar ajudando. Eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou ser, mas vou estar na política. E é assim, o próprio acontecimento da morte dele me ensinou mais uma vez o seguinte, que tudo está na mão de Deus, né? A gente não controla nada. O que tem que acontecer, vai acontecer. Então, eu tenho muita tranquilidade nisso, não tenho nenhuma ansiedade política. Agora, não parei pra pensar, assim, ainda, ainda não é que eu não parei pra pensar, eu não ainda consegui dimensionar a responsabilidade que eu tenho pela história de vida dele, né? Que, ao final, foi, de alguma forma, reconhecida e homenageada por praticamente todos os goianos, né? Queria que você mandasse um recado pra essas pessoas, as que votaram no seu pai, confiando na recuperação dele. E eu acho que, claro, que não foi um voto em vão, porque votaram com amor, votaram porque acreditavam realmente. Que você mandasse um recado a essas pessoas e também, Daniel, um recado às pessoas que têm seus familiares, né? Numa situação tão dramática que é essa doença terrível, a Covid-19. Bom, pra essas pessoas a gente tem que dar força, né? De lutar. Ah, meu pai não conseguiu, mas é porque foi chegada a hora dele, né? De partir, ele cumpriu a missão dele. Isso é muito claro pra mim, que Deus chamou ele na hora que ele tinha que ir. Outras pessoas vão superar, né? Outras pessoas vão ter força suficiente pra sair e voltar às suas vidas normais aí. Então, desejo muita força e saber que cada um tem o seu destino aí, traçado por Deus e pra gente lutar, né? É algo que tem aí trazido muita tristeza pro mundo todo, especialmente pros familiares que passam por isso. Então, a gente também fica muito sensibilizado. Todo mundo que pega Covid agora, ou algum familiar que se interna, isso dói mais na gente que passou por isso, né? Porque a gente tá aí rezando pra que essa vacina chegue pra todos o mais rápido possível. Que essa é a solução, não tem outra, né? É a solução pra gente poder voltar a uma vida normal. E, enfim, pra todos que, não só pra os que votaram nele. Pra os que votaram nele, o que eu quero dizer é que saibam que tem muitas pessoas que estavam envolvidas nesse projeto que sabem da responsabilidade de continuar colaborando agora sobre a liderança do Rogério pra que dê certo esse projeto. Que a gente possa, nesses quatro anos, fazer tudo que tava na ideia dele, que tava no plano de governo e que vai melhorar a nossa cidade. Era um projeto que era liderado politicamente por ele e que agora é pelo Rogério, que é uma pessoa espetacular, humilde, trabalhador, de muita sensibilidade social. E com todo o nosso apoio e desinteressadamente, eu disse isso pro Rogério, Rogério, eu não tenho inveja nenhuma da sua cadeira de prefeito, né? Eu quero só te ajudar, porque eu acho que eu tenho essa responsabilidade de ver as coisas que meu pai sonhou acontecer nesses quatro anos. Depois dos outros quatro anos é outra história, né? Aí a gente vai vir. Mas agora a gente tem um projeto que a gente tem que... Que ajudar. Que ajudar. Não só eu, mas tem um time de pessoas aí, que era o time liderado pelo meu pai, que nós vamos estar juntos à disposição pra isso. E agradecer a todos os goianos, não só os goianienses, né? Que durante uma vida toda reconheceram o meu pai uma pessoa especial, né? Uma pessoa que contribuiu muito com esse Estado. E não só contribuiu como político, como governador, como senador, mas eu acho que a contribuição dele foi como uma pessoa dele, né? Pela simplicidade dele, pra mostrar que o poder não pode subir na cabeça das pessoas, que isso tudo é efêmero, né? Tudo muda muito. E que o que vale mesmo é a gente ser a sua essência, né? Ser uma pessoa de bem, procurar ajudar as pessoas sempre que possível. E, enfim, fazer um mundo melhor, um Estado melhor. Acho que esse que é o grande exemplo dele, né? É a figura humana dele. Não é só o político, o bom gestor que ele foi, o bom político que ele foi, mas, principalmente, a figura humana que ele foi pra todos nós. Daniel, quero agradecer imensamente essa entrevista, desejando pra sua família muita luz, muita paz. Que vocês, com o passar do tempo, encontrem de novo a felicidade. A felicidade que seu pai sempre gostou de dividir com vocês, porque a saudade é eterna. Obrigada pela sua entrevista. Que agradeço.